Pessoal, beleza? Aqui vai o Dan, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano, eu tô aqui doido, eu tô doido E bom pessoal, hoje eu vou estar aqui trazendo aqui o primeiro música, muito super comigo que eu carrego já em tão tempo Por enquanto é só a musiquinha, mas se depender de mim vai ser o Muvicão Mas enfim não é só o que eu falei Mano, deixa seu like aqui embaixo, é muito importante pro canal, é muito importante pra nós, valeu? Pamonha iaiaia, hey, hey, pamonha iaiaia, hey, hey, eu não gosto de pamonha, mas se eu tu souber pamonha Pamonha é virar, para os meus amigos, pamonha iaiaia, hey, hey, pamonha iaiaia, hey, hey Você é pamonha, não, você é pamonha, não, você de casa aqui é nossa pamonha Pamonha iaiaia, hey, 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 pamonha iaia, hey, 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 Deixa o like aí, deixa o like pra botar gravando o outro E se você quiser que eu traga o meu primeiro clipe 100% oficial, não copiei de ninguém Junto com a participação de ganhe-se Ganhe-se do Brasil Me inscrevei de mentar qualquer um Mas, mano, deixa esse like aqui embaixo, é sério, velho E é só que eu vou aqui paloso, vou começar aqui Mano, deixa esse like aqui embaixo porque eu tô trazendo outro clipe E eu queria estar aqui perguntando Meu Lucas, cadê o seu cenário? Mano, tá em reforma Mano, tem construção Tem reformação Algo do tipo assim Não vai ser mais preto Eu posso já mostrar como eu acho que terão aqui Deixa eu pegar aqui, ó, tá aqui no fundinho Terão como eu acho que, tipo, isso Isso aqui, na verdade, veio do meu outro cenário Carro que eu lembrei Esse, esse aqui E tem o da boy Caiu no chão, vou pegar ali Tem esses dois e tem mais um da boy Então, coisa que já é uma grande dica Porque já lembram, né? Como é o outro, isso aqui Tinha na parede, embaixo Onde tinha uma prateleira Com aquele carro ali, mano Então deixa esse like aqui embaixo Foi bem difícil ver esse vídeo Só que não Mas deixa o like aí Valeu Tchau, pessoal!